Oi, gravando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje eu vou fazer o replante dessa Jade. O vaso já está pequeno para ela. Eu gosto muito dela, gente. Está um espetáculo, só que o vaso está pequeno. Então, eu vou colocar num vaso maior, não muito maior, mas um pouco maior. E esse vasinho aqui eu vou usar para colocar minhas vasinhas do deserto. Olha, eu tenho várias Jade. Eu amo Jade, gente. Eu não sei dizer quanto tempo já faz que eu plantei essa daqui, só que ela nunca floresceu, gente. Mas está linda, né? É uma fofurice. Gente, eu retirei ela do outro vaso. Coloquei nesse aqui, que é um pouco maior. O torrão saiu inteirinho. Ela não está com muitas raízes. Então, eu só coloquei ele aí, vou centralizar e colocar mais substrato. Vou colocar um substrato bem arenado, bem areioso, que a hora que eu regue não imposta a água aí. E ela está linda, gente. Meu sonho é colocar ela na terra. Vamos ver o dia que isso vai ser possível. Espero que em breve. Gente, amei o resultado dela nesse vaso, ó. Eu acho que ela não vai sofrer quase nada, porque ela foi com toda a terra que ela estava. Não estava com muita raiz, então eu não precisei fazer desbaste de raiz nem nada. Então, eu acho que ela vai ficar legal. Olhando desse lado, gente, parece que ela não está centralizada. Mas ela está assim, que você sabe, as plantas, elas pendem para o lado do sol. Então, como ela estava virada dessa forma, os galhos delas vieram para o lado de cá. E ela parece que não está legalzinha, mas está assim, gente. Eu vou devolver ela ali, porque ela estava em cima de um suporte. Agora, eu acho que eu vou deixar ela direta no chão. Porque se daí está muito pesado, eu estou com medo que ela caia. Mas, fala sério, gente, ficou maravilhosa. Olha, gente, eu tenho várias aqui. Já mostrei as jades para vocês, ó. Estão lindas também. Só que estão menores. Mas elas estão menores, eu acho que exatamente porque estão em vasos pequenos. Se colocar ela num vasinho maior, ela se desenvolve bem. Olha, minha fofurice. Como diz meu netinho, ai, que fofurice, né, vovó? Linda de viver. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha, dá um like, inscreve se vocês não for inscrito. Fui! Tchau, 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 tchau